Muito bem, então vamos prosseguir no nosso estudo. Avisando aos irmãos aí que tem interesse, antes a gente falou bastante sobre o mundo pós-moderno, no livro muito bom que a Vida Nova publicou, do Stanley Grants, que eu vi que está à disposição, um livro recomendado, nós desenvolvemos um pequeno livreto chamado Cabeças Feitas, Filosofia para Cristãos, que também a gente não teve ideia nem tempo pra trazer pros irmãos, os irmãos depois tendo interesse, é uma boa introdução pra gente poder entender mais claramente a própria realidade do mundo pós-moderno também. E o Rota 66 é um comentário bíblico que dá uma visão aí do texto bíblico, a questão do pano de fundo teológico, a motivação que está por trás do capítulo, tem mais ou menos de 1600 a 1800 perguntas respondidas sobre o Antigo Testamento. Quem eram os filhos de Deus de Gênesis 6? Será que eram anjos? Que história estranha é essa? Várias perguntas assim complicadas do Velho Testamento são discutidas e sempre tem uma aplicação. E é um programa, um comentário bastante assim criativo e bem dentro da realidade brasileira. Então, quando nós temos, por exemplo, o povo de Israel para atravessar o Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, o título do comentário do dia é Fé em Deus em Pé na Água. Porque se você sabia que Salomão solicitou sabedoria, tem um salmo que o salmista está doente, na verdade, conforme os estudiosos, ele está com febre. O título do salmo naquele dia é Rompendo em Febre. Então, os títulos são criativos, assim, bem descontraídos, né? Se você gostar, recomende para os seus amigos, se não gostar, recomende para os inimigos, né? Brincadeira, gente, vocês certamente vão ter a condição de atender alguma coisa. Eu queria rapidamente apresentar ainda uma pequena palavra sobre essa questão teológica envolvendo a questão prática da igreja. Porque o mundo pós-moderno, com toda essa relação, um dos lugares mais definidos onde isso se manifestou foi dentro da área do culto e da música na igreja. Eu vou dar uma palavra rápida sobre isso e, em seguida, daqui a pouco, vocês vão ter oportunidade para fazer perguntas sobre o assunto. Primeiro, é importante destacar que a pós-modernidade é apenas tendência da cultura. Tem gente que ouve, né, falar sobre pós-modernidade e fala, Ih, será que é o anticristo, né? Será que já é o fim do mundo, é o Armagedon? Não. Pós-modernidade é o novo jeito da cultura contemporânea se comportar. Então, nós devemos entender e se posicionar nesse contexto. Depois, é interessante observar, que lembra que a gente falou ontem, né, que a realidade de hoje é marcada por um mundo pluralizado. Pluralismo vai influenciar em liturgia. Veja que, claro que em tudo existe limite na vida, mas em termos de realidade litúrgica, nós devemos ter uma liturgia variada de acordo com o contexto onde nós estamos inseridos. Nem sempre uma liturgia que funciona para uma cidade como Blumenau, vai funcionar do mesmo jeito como uma cidade igual Macapá, que são ambientes distintos. Uma coisa que funciona na Zâmbia e no Zimbábue, não vai ser a mesma coisa na Dinamarca e no Japão. Então, o mundo pós-moderno é marcado por uma diversidade pluralizada que envolve uma avaliação da nossa realidade para termos uma liturgia que faça sentido no contexto. Um dos problemas sérios que o mundo pós-moderno trouxe para a gente, são uma dimensão nova de cânticos e hinos e netos que estão muitas vezes fragilizados. Os hinos antigos têm alguns problemas, nós vamos mencionar, inclusive. Mas o problema dos cânticos contemporâneos é que grande parte deles não tem conteúdo nenhum. E, às vezes, não tem nem lógica. É impressionante. Eu estava ouvindo um dia, um ambiente onde eu fui pregar, e as pessoas cantavam... Quase que era um elogio das vogais. Boa parte da música era só repetir isso. Eu falei, não é possível, o que o pessoal está cantando? E, às vezes, as pessoas cantam coisas que não fazem sentido, não só teologicamente, chega ao ponto de não fazer sentido logicamente. Existe um pressuposto equivocado, que se a gente canta uma coisa que está na Bíblia, está tudo certo. E, portanto, se está na palavra, vamos cantar. Certo? Errado. Por quê? Porque muitos textos bíblicos não foram escritos para ser hino. E não fazem sentido teologicamente na Nova Aliança. Um dia eu fui numa igreja e fiquei assustado. O pessoal começou a cantar. Homem de guerra é Jeová. Dum, 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 dum. Seu nome aí foi, né? Daqui a pouco, o Exército de Deus. Eu falei, será que deve ser alguma congregação do Iraque aqui? Só tem guerra. Coisa impressionante. Fiquei pensando numa pessoa que não é crente e entrando. E ouvindo tanta música de guerra. Aí, no fim, eles terminaram com aquela Persegui os inimigos e os alcancei. Persegui e os atravessei. É uma espécie de Fred Kruger de Jesus. Que coisa... O que é isso? Por que alguém canta o negócio? Isso é um salmo imprecatório. Um salmo do Antigo Testamento. E esse salmo não deve ser cantado na igreja. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança que Jesus nos ensinou. Vocês viram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo que vocês devem amar o próximo. Então, nós não temos nenhum direito à vingança pessoal como cristãos. Muito menos cantar coisa que não faz sentido. Você pegar o salmo 3. O salmo 3, alguns até brincam, falam que é o salmo Mike Tyson. Quebra os dentes deles, Senhor. Arrebenta o queixo dos ímpios. E não faz sentido a gente cantar isso. Por quê? Porque certos enfoques teológicos do Antigo Testamento estão ultrapassados. Por exemplo, imagina os irmãos cantando. Achar um homem apanhando lenha no dia de sábado e ele foi apedrejado. Apedrejado, apedrejado, apedrejado. Apedrejado. Não. Não é para cantar isso. Por quê? Porque isso não faz sentido na nova aliança. Tem gente cantando, né, que está indo no seu santo monte. Qual é o monte que os irmãos estão indo? Será que é o pico do Jaraguá, o pico da Neblina, o dedo de Deus? Que montanha é essa? Jesus falou para a mulher samaritana que ele não está preocupado nem com o tempo, nem com o monte, mas em espírito e em verdade. Estão cantando tanta coisa que não faz sentido teologicamente, que não representa a verdade. Uma fraqueza de conteúdo muito grande e até coisa que não tem o mínimo sentido. Um dia eu estava ouvindo um grupo que cantou num determinado contexto onde eu falei e eu fui perguntar para o pessoal, que eles falavam que eles estavam sendo atingidos pelas ondas, e as ondas muito profundas. Aí eu comecei a pensar, como é que é uma onda profunda? Eu não consegui entender isso. Aí eu fui perguntar para uma pessoa, eu falei, escuta, como é que é essa história de onda profunda? Porque eu já ouviu falar de onda gigante, de onda alta, agora onda profunda, onda não é o contrário? Ela não vem assim? Eu sou meio ignorante, eu sou meio devagar para entender as coisas? Me ajuda aí para ver se... Aí eu falo, sabe que eu nunca nem pensei nisso? É dizer, é um problema sério quando as pessoas não entendem o que estão cantando. Eu me lembro que até no hino tradicional antigo, o pessoal às vezes misturava estrofes, então tinha gente que cantava, né? Ao vir cercar minha tentação, o estrofe do hino diz, é Cristo a minha salvação, a minha fé e o meu amor. Tinha gente que sem prestar atenção, juntava uma com a outra, ao vir cercar minha tentação com todos que no céu estão, a minha... e tocava ficha, né? Ou seja, o perigo de cantar sem pensar e entender. Isso é um problema sério. Então, o mundo pós-moderno desvaloriza a razão e muitas pessoas, então, quando vão cantar ou praticar a inódia, eles escolhem coisas que não fazem o mínimo sentido, cantam sem entender o que estão dizendo e que não têm lógica nenhuma. Então, é preciso perceber isso. Próxima questão importante. O louvor deve ser algo envolvente. A pós-modernidade não é o bicho-papão, nem é o anticristo. É uma mudança de cenário. E no contexto da pós-modernidade, uma das coisas mais importantes é a sintonia emocional. Não há nada errado com isso. Pode ser errado se a gente desprezar a compreensão e a razão. Por isso, se nós queremos falar às pessoas por meio da música, nos dias de hoje, o louvor precisa ser algo bem feito, agradável e envolvente, que atinja as pessoas como uma linguagem que comunica. Isso não é fazer as coisas para, vamos dizer, agradar os outros no sentido negativo da palavra. É fazer as coisas de modo que elas se tornem relevantes e falem ao coração das pessoas que estão envolvidas. O mundo pós-moderno, nós vamos ver isso com mais atenção hoje à noite, é um mundo marcado pela realidade da arte. A arte se torna uma das principais expressões de conteúdo do mundo contemporâneo. Como é que as pessoas adquirem ideologia hoje? Através de música popular, através de novela, de filmes, de elementos que envolvem a arte. Portanto, atenção, o que se canta, aquilo que fazemos dentro da realidade litúrgica da igreja, é a principal maneira de expressar conteúdo e de ensinar. A apreensão, hoje, em vez de ser técnica e dedutiva, ela é principalmente indutiva, por isso que nós temos que dar uma atenção especial para essa questão envolvendo louvor e também outras formas de arte. A expressão precisa ser contemporânea, ela tem a ver com a busca do sensorial e do místico. Como é que funciona o mundo pós-moderno? Desistindo de uma compreensão racional da realidade, as pessoas buscam uma experiência intensa. E essa experiência intensa, ela vai, de alguma maneira, se manifestar num contexto de culto, de liturgia. Por isso, é importante que a gente tenha uma sintonia com essa realidade. Não é errado buscar uma experiência profunda com Deus, é errado buscar uma experiência falsa, é errado entrar num caminho sem controle. Mas a gente tem que ter uma sintonia, de ter um equilíbrio aqui, de ter uma postura em que nós tenhamos condição de, pelo menos, falar para essa geração que funciona no outro sistema. Senão, você está transmitindo em AM e o sujeito capta em FM. E ele não tem condições de entender o que está acontecendo. Vamos entender o que aconteceu com o ocaso da liturgia tradicional. Muitos hinos, que eram cantados, acabaram perdendo força. Isso é bom ou é mal? Por um lado, é um problema. É um problema porque uma coisa muito boa dos hinários, historicamente elaborados, é que eles são bem construídos. Eles têm uma divisão teológica, têm letras com conteúdo, têm uma lógica teológica e focalizam as coisas mais importantes. E grande parte dos hinetos, nem todos, mas muitos, são muito frágeis. No entanto, por que muitos hinos antigos perderam a sua capacidade de atingir o coração da geração mais nova? A gente tem que enfrentar essa realidade. Primeiro, muitos hinos eram estrangeiros, não tem a ver com a realidade do coração das pessoas. Alguns dos hinos, um problema das igrejas históricas é que, na verdade, se cantam geralmente uns 10, 20 hinos e repetem esse hino o tempo todo e sem muita criatividade. E alguns dos hinos se tornaram até anacrônicos. Essa é a razão, por exemplo, que a Convenção Batista Brasileira investiu tanto tempo e atenção no inário para o culto cristão, porque alguns dos hinos antigos, a gente até, numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. Imagina quanto tempo demora para cair a ficha de uma pessoa para entender o que está acontecendo. Então, essa ventilação na questão da inódia, ela é importante e merece atenção. Por outro lado, o louvor contemporâneo, ele tem alguns aspectos que devem ser considerados. Nem tudo é negativo e problemático. Uma das coisas interessantes que o louvor contemporâneo adquiriu e retomou, que merece atenção. Primeiro, a alegria comemorativa da fé. Os hinos tradicionais, uma vantagem deles é a sua profundidade e a sua intenção teológica acertada. Mas, a maioria deles é muito limitada na sua expressão de alegria e comemoração. Os hinos mais, assim, fortes que a gente tem, é um álbum do tipo que alegria neste dia, não é uma expressão tão viva. Uma coisa interessante dos hinos contemporâneos, que especialmente a partir da década de 80, começaram até a usar músicas hebraicas, exaltar-te e ei, oh meu Deus e ei, né? É que a coisa ficou, assim, mais viva, né? Mais forte, né? Na opinião de alguns, menos naftalínica. Não sei se eu deveria usar essa palavra ou não, né? E, então, isso teve um impacto positivo. Outra coisa boa foi uma retomada de uma adoração contemplativa. Até porque uma coisa interessante foi, foram musicados muitas passagens que eram hinos do Novo Testamento, né? Ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Mais Real, a Ele, né? Nós proclamamos o louvor. Então, nós temos aí diversos cânticos que estabeleceu essa adoração contemplativa, contemplativa, forte, que tomou conta de boa parte dos cânticos aí de alguns grupos mais recentes. E houve uma retomada do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento passou a ser cantado de diversas maneiras, muitos salmos, desde o tempo dos vencedores por Cristo, que começaram a fazer salmos 1, 2, 3, né? Isso foi uma retomada, porque nós não cantávamos, assim, praticamente salmos. Limitadíssimos. E isso foi importante, só que falta de base teológica faz com que a pessoa cante o salmo errado, né? Ou o salmo indevidamente, ou sem a compreensão. É tão impressionante como é que o pessoal faz isso. Às vezes você está na igreja, o cara está cantando lá, de boca aberta, alegre, de olho fechado, chupando o dente, levantando a mão, né? E ele canta, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Que deuses? Quem são esses deuses onde vocês estão cantando na presença deles? Você pergunta para o sujeito e ele não sabe responder. Imagina uma pessoa descrente que entra e fala, escuta, que deuses são esses aí? Quais são? Eu tenho alguns aqui para juntar. Podemos fazer um negócio aí? O que é isso? O que o salmo quer dizer? O salmo quer dizer o seguinte, que eu adoro Deus verdadeiro, eu confio somente nele, de tal maneira que eu vou cantar louvores a ele, na cara dos deuses pagãos, para assim, né? Confrontar. Então, diante dos ídolos falsos, eu vou cantar louvores somente a ti. Mas o sujeito canta isso sem entender. Como assim na presença dos deuses? Então, muitos dos salmos foram retomados, mas nem todos foram devidamente compreendidos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O que é isso? Quais são as cabeças das portas que são levantadas? A gente nem entende o que está falando. E eu gosto de dizer, né, que a ignorância é que as travanca o progresso. Então, a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Levantai as portas das suas cabeças tem a ver com a cerimônia do Antigo Testamento, da entrada da arca levada para o templo, quando se diziam, abram as portas do templo para que a arca entre, né? O Senhor poderoso nas batalhas, o Jehová de Savaot, o Senhor dos Exércitos. Então, é uma comemoração que se fazia. Então, significa simplesmente, abram-se, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Por isso, as portas devem ser escancaradas para a chegada daquilo que simboliza a presença do Senhor. Mas a gente não entende, fica complicado. Por isso, essa retomada do Antigo Testamento não pode ser vítima da pós-modernidade. E, conforme nós já falamos, em alguns casos, nós temos até o perigo de heresias. Gente cantando aí, eu navegarei no oceano do Espírito. Que oceano é esse? Onde é que a Bíblia tem? Tem gente falando de energia, de fluir, não sei o quê. Até Deus é confundido como uma eletricidade, né? Ah, não, mas a pessoa falou com o coração. Mas o seu coração não adianta. Vocês conhecem a história do sujeito que estava lá na igreja? E o pastor falou, escuta, rapaz, que negócio é esse? Você já está aqui na igreja há dois anos, você disse que aceitou Jesus, está fumando, feito uma chaminé? Não, pastor, mas o negócio é o seguinte, o coração é de Jesus, o pulmão é da Sousa Cruz, né? Então, muita gente tem a cabeça fora do lugar. Confunde tudo, não pode ser assim. Pobreza de letra, a pessoa não canta nada. Abuso do ritmo, né? É claro que certos contextos podem permitir que a gente tenha uma diversidade litúrgica. Mas tudo a limite. Imagine só os irmãos, um funk metafísico, um funk transcendente. É difícil encaixar certas coisas em outras que não dá, né? Tem limite. E o uso incorreto da Bíblia na hermenêutica, na hora de apresentação do próprio contexto aí apresentado. Atenção, conselhos importantes. Cada igreja deve ter sua própria liturgia. Por quê? Dependendo da história dessa igreja, dependendo do seu contexto de nome nacional, dependendo do projeto dessa igreja, dependendo do lugar onde ela está, dependendo do cenário até. Às vezes eu vou em certos lugares onde o louvor é de arrebentar. E aí você vê, o pessoal põe um monte de gente, às vezes de 60 anos de idade, de pé assim, né? Para ficar uma hora cantando, batendo palma e tal. Quer dizer, as pessoas de idade nem aguentam aquele negócio, até falta de misericórdia. Por outro lado, você vai em alguns lugares onde cantam algo tão assim, antiquado, tão fora, que você vê um bando de adolescentes sentados lá no fundo, assim, desinteressados, desligados, porque aquilo não faz nenhum sentido para eles. Aquela igreja que era tão tradicional, tão tradicional, que eles até colocaram duas campainhas lá fora para evitar que o carteiro batesse palma, porque a igreja não aceita, né? Então, a gente tem que prestar atenção. O importante é entender que precisamos de música certa para a ocasião certa, né? O que é equivocado é a pessoa, por exemplo, trazer uma música alegre para o momento de contrição e, às vezes, trazer uma música, né? Onde é de comemoração, né? Já viu aquele pessoal que não tem o que fazer, né? Aquele pessoal que gosta de fazer bagunça na igreja, não vai para o aniversário do outro e eles cantam Parabéns, parabéns para você, né? A coisa não funciona muito bem. Então, a pessoa mistura as estações. Eu já tive situações onde eu preguei uma mensagem que é para levar o pessoal, né? A pensar, refletir, mudar de vida, tomar uma decisão. Chega uma pessoa no final e bota uma música totalmente fora que quebra todo aquele espírito de reflexão. E é importante aprender a lidar com as emoções. É correto manifestar emoções em relação a Deus e ao culto? Claro, a gente manifesta emoções em relação a tudo, mas não emoção sem compreensão, sem direção e muito menos um emocionalismo autônomo. E, finalmente, é importante entender, por mais que uma igreja seja contemporânea, por mais que uma igreja seja adaptada à realidade onde ela quer trabalhar, evangelizar, culto não é show. não se pode misturar as coisas, né? Entendendo que a gente está fazendo apenas uma espécie de show. Alguns lugares a gente vai ser, né? Perde-se totalmente a noção de que Deus está no centro da coisa e a pessoa realmente parece um simples artista que está ali fazendo uma expressão e não se pode misturar as estações e entender a coisa de maneira equivocada. Então, nós vamos até aqui e vamos interromper a sequência para prosseguirmos mais tarde. E agora, vamos ter a oportunidade para os irmãos fazerem as suas perguntas e respostas para esse momento. Então, acho que temos um microfone ali. e eu vou pedir dois microfones. Vou pedir que a pessoa que tiver interesse em fazer qualquer pergunta ligada ao nosso estudo, nós temos mais ou menos uma meia hora dedicada para isso, você dê um sinal com a mão e a pergunta pode ser feita. Temos gente já lá atrás. Professor, bom dia. Bom dia. Todas as formas de culto. Aham. Som, oi. Todas as formas de cultura existentes ao longo da história foram forjadas a partir de um homem caído. Eu vejo, num certo sentido, na pós-modernidade, uma supervalorização da cultura, inclusive no meio evangélico, como se ela fosse supra espiritual, como se ela estivesse, de alguma forma, isenta dessas marcas da queda. De forma que os crentes e as igrejas, de maneira geral, tentam assimilar essas facetas culturais, importando-as para dentro da igreja e se justificando sobre essa ideia de que é cultura, não tem problema, estamos apenas nos contextualizando e assim por diante. Como é que o senhor vê essa relação da cultura, tendo sido forjada à luz de um homem caído e, consequentemente, motivado e inspirado pela carne, por influências malignas e assim por diante? Não sei se me fez, claro. Vamos por partes lá. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar um equilíbrio dessa percepção teológica. É verdade que o homem que construiu essa elaboração musical é um homem caído, mas é verdade que também ele é imagem e semelhança de Deus. Então, às vezes, eu acho que no meio evangélico existe uma síndrome do interesse pelo aspecto negativo. Eu estou há um bastante tempo envolvido com um ministério ligado a igrejas orientais e o pressuposto que as pessoas têm é que tudo que está fora do eixo Europa e Estados Unidos não é de Deus. Não tem demônio judeu nem americano. O demônio sempre é preto, oriental ou índio. Então, essa maneira de entender a realidade é uma maneira muito complicada, muito equivocada. e nesse contato, por exemplo, com a realidade japonesa, eu fui ao Japão e eu fui visitar um santuário shintoísta. Hoje, se imagina que o shintoísmo teve muita influência do judaísmo. Os judeus estiveram no Japão há muito tempo e um templo shintoísta é muito parecido com o tabernáculo do Velho Testamento. Depois, se você quiser, eu posso até mostrar aqui o desenho para a gente ver. Aí, eu estava conversando com um rapaz descendente de japoneses e ele disse, puxa, mas eu pensei que aqui só tinha coisa do demônio. Como assim? Aí, ele ficou impressionado com isso. Eu vou até aproveitar enquanto eu falo. Acho que vale a pena mostrar. E ficou tão, assim, assustado que ele falou, nunca imaginei uma coisa dessa. Então, nós não podemos deixar de considerar o fator Melquisedeque, a influência de Deus na história da cultura. Nós não podemos deixar de considerar o pecado do ser humano, a sua maldade. E não podemos deixar de considerar que o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, não existem apenas aspectos negativos nas manifestações culturais dos grupos que tem aí. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma realidade que vai além. Só para a gente lembrar, só para mostrar para vocês aqui, só para... Está vendo? Aqui você tem o tabernáculo, né? Ali é o lugar santo e o lugar santíssimo. Acho que está todo mundo pode olhar muito bem, né? Depois, mais uma visão com tudo que tem lá dentro, né? O candelabro, o altar dos incensos, a mesa dos pães da presença, o tabernáculo fechava. E você tem aí, né? O altar dos holocaustos, o sacerdote com a bacia de bronze e o pátio, o tabernáculo definido. É isso? Aí, ó, isso é um tempo xintoísta no Japão. Você tem aqui a realidade... Deixou? Aqui você tem um lugar que é cheio de água, chamado de Temizu-ya, onde as pessoas lavam os pés e as mãos para se purificarem. Aqui tem um lugar santo, um lugar santíssimo. E aqui tem dois cachorros, um de frente e um para o outro. Como é que isso chegou no Japão? Alguma influência histórica. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que qualquer coisa só tem influência negativa. pode ter influência positiva e, quem sabe, até da ação de Deus na história da cultura. Então, a visão que muitas pessoas têm é que, assim, que se você não encontrar uma relação daquilo que foi falado com um texto na Bíblia, que aquilo está proibido e está contaminado e não pode ser usado. Essa visão, ela não subsiste. Porque se os irmãos forem olhar a história e a origem de tudo que vocês usam, vocês vão entrar em loucura. De certa forma, foi o que a teologia neopentecostal fez. Tudo tem que ser endemoniado. O pessoal chega ao ponto de dizer que quem cruza a perna já está debaixo do poder de Satanás, porque ele é encruzilhado. Já tem alguma coisa, né? Mas como é que faz para o cara cruzar a rua? Ele pode passar pela esquina ou tem que ir por baixo da rua? Os fios da roupa dele estão tudo encruzados. Será que também está cheio de macumba? Então, a pergunta é será que uma coisa pode ser definida como divina ou não a partir da sua origem? O macarrão é de Deus ou é do diabo? Quando que surgiu o macarrão? Surgiu na guerra. Será que tem alguma influência bélica no macarrão? Por isso que o pessoal briga lá em casa quando eu faço, pastor. Agora entendi, né? O macarrão foi inventado na China por causa da guerra com os mongóis. Então, se precisava de uma comida que o sujeito chupasse rapidinho, o soldado chegava lá, né? Pronto, almocei. Chupava um fio bem comprido. E agora, será que o macarrão que eu como hoje tem alguma coisa a ver com isso? Espero que não. A calça comprida do homem é de Deus ou é do diabo? Foi inventado pelos bárbaros. Para quê? Fazer guerra. Para poder montar no cavalo. Para ficar mais rápido. E aí? Podemos usar ou está contaminada? Então, o jeito de pensar não faz muito sentido. A gente não pode avaliar uma coisa a partir da sua origem. Até porque a origem das coisas é mudada a partir do seu próprio uso. Quer ver com uma coisa interessante? Qual é o símbolo pior de destruição, de maldade, de oposição a Deus que tem na Bíblia? É a cidade. A cidade surge com a civilização de Caim. A cidade é a arrogância do mundo independente de Deus que quer se tornar independente e pecaminoso. Tanto é que o auge disso é a cidade-torre que é Babel. Quando você vê Deus construir a história da salvação, o que Deus faz? Deus escolhe uma santa cidade. Escolhe um rei. Mas a monarquia surgiu em Israel como? Como desobediência e rejeição de Deus. Pois é, Deus pega aquilo que é o símbolo do mal e age transformando em símbolo de vitória. Deus faz isso com a cidade. Deus faz isso com o rei. E como é que termina o Apocalipse 21? Desce do céu a santa cidade. É muito legal ler isso. Porque a cidade que era o símbolo da arrogância e do pecado, Deus diz assim, quer ver como é que eu ganho isso? Desse jeito. Transformando aquilo que era o símbolo do mal na sua grande vitória. Por isso, a gente deve ter cuidado. Eu não acho que a gente, por exemplo, isso que acontece com as músicas. A música que a gente canta nos hinos tradicionais eram músicas populares americanas. Algumas delas até de bar. Então, por exemplo, lembra do Da Pátria, Da Linda Pátria, Estou muito longe. Aquilo era um sapateado dos escravos americanos. Triste eu tenho de Jesus Saudade, Quando será que eu vou? Nunca teve a sensação estranha de ver um desenho, por exemplo, do pica-pau, do perna-longa, e ouvir um hino, e falar, esse hino? O que esse hino está fazendo aí? Não é o lugar dele. Onde é que ele foi? Quem colocou ele aí? Porque é uma música popular. Quem fez, toda vez que houve um grande avivamento na história dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles fizeram algo que desagradou a liderança da época, que era pegar inetos, vamos dizer, músicas populares e transformarem em hinos e inetos, tanto no, especialmente no avivamento Wesleyano, mas também nos grandes despertamentos da América do Norte. Então, eu não acredito que a gente deva fazer o nosso julgamento a partir daí. No entanto, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Há certas músicas que têm uma associação muito problemática e muito negativa e que essa associação, ela não faz sentido. Você fazer uma música transcendente no estilo funk, como eu disse, é um negócio que não, por definição, a música caminha numa direção contrária. Ao mesmo tempo, você chegar para evangelizar um grupo de pessoas na FEBEM, na Fundação Casa, cantando ópera, óh, aí o pessoal, óh, eles não vão interagir com isso. Então, eu acho que nós temos a liberdade de ter uma diversidade litúrgica avaliando bom senso, contexto, sem entender que os ritmos em si sejam problemáticos por causa da sua história. Eles podem ter problemas, porque o homem caído, ele fez músicas, mas ele fez óculos, ele inventou carro, né, ele inventou diversas coisas e algumas a gente considera aceitável e outras a gente acha que não. A não ser que aquilo esteja nitidamente rompendo com algum valor o evangelho, nós podemos usar aquilo como uma ponte cultural. O piano, por exemplo, era um instrumento maldito, visto como uma coisa de boate, né, como uma coisa negativa. hoje, o piano é usado em igreja e aquilo que era um instrumento de baile, hoje é usado como um instrumento que leva pessoas a conhecer a Deus através da música. Mesma coisa com violão, mesma coisa com guitarra e com outros instrumentos que em si não tem problema. Vamos lá. Som, som. Um, dois. Esse microfone aí é neopentecostal, sabe? É, sim. Pós-moderno. Muito bem. Pastor, eu fui a um encontro do David Killing. Sim. E, assim, a ideia dele de culto é de muita liberdade. Aham. E durante todo o encontro que eu participei, havia as expressões mais, assim, estranhas para a gente mais tradicional, não é? O pessoal orando aí, asubiando, e gente chorando, e gente gritando, e gente gemendo, e gente fazendo exercício físico, e gente rindo, e gente no chão, gente gritando. Então, tudo era manifestação do Espírito Santo. A ideia é, o culto é um lugar de liberdade, de todo tipo de expressão. aí você pega essas pessoas que vão a esse ambiente, que é de show, então, ele faz 45 minutos de um rock pauleira mesmo, deixa o pessoal lá em cima, e depois toca tipo um mantra sagrado, com repetições, repetições, e o pessoal entra numa atmosfera completamente, do alto ao baixo, e aí a gente presencia uma série de coisas. Qual é a minha discussão, então? pessoas muito honestas, muito sinceras, muito temente a Deus, que estão procurando realmente Deus, nesse contexto da pós-modernidade, buscando o transcendental, experiências, então, esse pessoal ou está na nossa igreja, ou volta para a nossa igreja. E aí, quando ela começa, por exemplo, a querer viver as mesmas experiências que viveram lá, elas encontram alguém que olha, alguém que censura, alguém que dá uma palavra, alguém que vai lá e limita a liberdade, ela fica altamente constrangida, entristecida, e começa a dizer, eu não sinto Deus aqui, eu vou sair da igreja, porque eu não sinto Deus, eu não tenho liberdade para cultuar, se eu choro alto, reclamam, se eu digo aleluia em voz alta, reclamam, e uma série, 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 nós que somos pastores de rebanho, nos preocupando com as ovelhas mesmo, como é que a gente fica na situação aí? Qual é a palavra de equilíbrio? Essa situação é de fato um fruto da realidade pós-moderna, então as pessoas estão buscando sensações intensas, então se propicia um determinado ambiente onde essas manifestações intensas, a semelhança do que acontece num show, num grande evento de estádio, as pessoas fazem isso, e então isso tem até um determinado efeito psicológico na pessoa, mas o que a gente precisa entender é que como o irmão disse, algumas dessas pessoas, ou muitas delas são pessoas sinceras, sérias e que estão buscando alguma coisa, só que elas funcionam numa outra sintonia, num determinado contexto que não é um contexto, por exemplo, de igreja histórica. O que que a gente deve acontecer? Eu escrevi um artigo, depois vocês estiverem, talvez vocês achem na internet, um artigo que sugere uma coisa interessante, o título é Tirando a bola sem fazer falta. O que significa isso? É que a gente acho que tem que olhar para esse cenário com um pouquinho mais de tato e de misericórdia. Por exemplo, eu tive gente na minha igreja que chegou para mim e disse, ó, pastor, eu fui em tal lugar, o pessoal orou por mim, eu tive uma experiência tal, eu falei línguas e aconteceu isso, a pessoa disse um monte de coisa. Eu falei, é mesmo? Então, como é que foi isso? A pessoa contou os detalhes, contou até detalhes de natureza psicológica. eu falei, olha, você sabe que uma experiência dessa pode ser uma coisa de Deus, pode ser uma coisa do seu coração psicológico ou pode ser até uma coisa que não seja muito boa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui, entregar isso diante de Deus e a gente fica em contato. até eu brinquei com a pessoa, você está querendo falar línguas? Aproveita que semana que vem tem curso de grego aí, você pode, né? Então, não deixa de ler a Bíblia, vamos manter a conversa e você vai e a gente volta a conversar sobre esse assunto. Aí, a pessoa, depois de dois, três meses, já baixou o farol. Depois de seis meses, a pessoa já diz, é, na verdade, eu continuo mais ou menos a mesma pessoa que eu era antes de acontecer isso, né? E depois de um tempo, a pessoa mesmo amadureceu e disse, olha, aquilo ali, não sei, talvez seja uma coisa mais emocional que eu tive na hora. Agora, se eu tivesse batido de frente, brigado com a pessoa e tentado provar que a pessoa estava errada naquele momento, ela não tinha a condição de entender a situação. O mesmo quadro se aplica com alguém numa situação dessa. Então, o que eu tentaria fazer? Na minha opinião, o que acontece é que as pessoas num primeiro momento têm uma relação com Deus, às vezes, disforme, confusa, atrapalhada, sem sentido, e que, depois que essa pessoa começa, de fato, a buscar Deus, ler a Bíblia, isso vai se assentando e se sentimentando. Então, se a pessoa, por exemplo, diz que ela não aguenta, que ela tem que ir num ambiente desse, eu falei, tá, então vamos continuar amigo, vamos conversar, eu vou tacando Bíblia nessa pessoa e bom senso aos poucos. Com o tempo, a pessoa mesmo vai chegando numa situação em que ela vai dizendo, olha, não dá pra ficar a vida toda gritando, pulando, batendo palma, porque não dá. Preste atenção no que aconteceu, por exemplo, na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, há 40 anos atrás, era uma igreja muito mais emocional e fechada pro conhecimento Bíblico. Hoje, eu preguei recentemente numa conferência teológica dentro de uma Assembleia de Deus. todos os predetores eram de igreja histórica. E aí, quando eu estava pregando, falando, tinha um sujeito gritando, olha, glória a Deus, tal. O pessoal chegou pra ele e falou, você é doido, rapaz, para de gritar, o homem está falando. E tiraram o cara pra fora. Numa igreja pentecostal. Quer dizer, você dando um tempo, as pessoas, então, é assim, porque, num ambiente desse, num primeiro momento, a pessoa vai achar, mas aquilo não tem continuidade. Eu tenho tido o privilégio e a responsabilidade de falar em ambientes, assim, muito neopentecostais. Quando o negócio começa, eu fico na minha, quieto, ouço toda a situação, agora é minha vez. Aí lá vem a Bíblia. Agora deixa comigo, né? Então, eu, aí o próprio pessoal, depois de um tempo, eles não tem como manter aquilo. Toda vez, isso é sociológico. Toda vez que um movimento religioso surge, ele surge no impulso catártico. Depois, ele tende a própria sedimentação e a pessoa vai chegar no momento em que ele não tem condições de, recentemente, fui falar num congresso do Brasil pra Cristo. Hoje, é uma igreja muito diferente do que foi quando ela começou. Se a gente deixar um espaço pra conversar, pra dialogar e permitir um pouquinho de paciência, o próprio pessoal vai chegando no momento em que ele, né? Agora, tudo isso tem limites. Por exemplo, é claro que um culto desse jeito, onde um pula, outro deita, outro assobia, outro da cambalhota, outro luta capoeira, realmente não é. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, né? Que tudo deve ser feito com ordem de essência. Quando alguém vai falar em línguas em Coríntios, fala um, dois, isso não pode, né? Essa ideia de que o culto é liberdade, que ele não tem coordenação, que cada um faz o que dá vontade, um resolve tirar o tênis, jogar no outro, aí vira doideira, né? Eu sempre digo para o pessoal, você quer ter, quando alguém chega para mim e fala, mas pastor, eu estava com vontade, você quer manifestar uma, eu queria dançar com Jesus, você quer? Então, você faz o seguinte, vai para a sua casa, pega o seu quarto, fecha a porta, lá você faz o que der vontade, pendura no ventilador, prende dentro do guarda-roupa, fica de ponta cabeça na gaveta, se esconde debaixo da cama, da salto mortal, lá dentro você tem toda a liberdade, agora, aqui não, sabe por quê? Porque o centro do culto é Jesus, se você começa a dar salto mortal e cambalhão dentro da igreja, você passa a ser o centro do culto, então é melhor, eu tenho a opinião, que Jesus deve ser mais centro do culto do que eu ou você, então a gente vai, na adoração coletiva, a gente faz todo mundo junto, você imagina a loucura que seria se eu falasse, vamos cantar para o Senhor, vai, cada um canta o que sentir vontade, vira loucura, então nós vamos fazer tudo juntos, com a organização que Deus, agora se você não consegue se conter, e tem vontade, sozinho, individualmente, você pode imitar o Ezequiel, entendeu? Como você quiser, os exemplos mais diferentes da Bíblia, dentro do seu relacionamento pessoal, você pode fazer, aqui, não, porque não vai ajudar, e com o tempo o pessoal vai, baixando a bola, e acertando os ponteiros, a gente não pode perder, a pessoa, especialmente, se você percebe, que ela é sincera, e que ela tem, um coração, que está buscando aquilo, e está recebendo, de uma outra maneira, a situação, pois não, pergunta para o senhor, é o seguinte, eu tenho percebido, também, que é uma onda, de uma, mega construções, mega templos, eu percebo, que isso tem, trazido dificuldade, para a ação missionária, da igreja, igreja como pessoas, hoje, o pastor de sucesso, é mais visto, como aquele, que tem um grande templo, a pessoa, busca, locais, que possam lhe dar conforto, uma família, chegando numa cidade, ela vai procurar, uma igreja, que tenha, um excelente, tibessário, um templo, no ar condicionado, tudo isso, então, isso despersonaliza, muito a igreja, a igreja, não é vista, como pessoas, hoje, para se falar, com um pastor, um famoso, você precisa marcar, audiência, daqui a, sei lá, 15, 20 dias, e tal, então, essa ideia, de sucesso, essa, a minha pergunta, para o senhor, é o seguinte, isso, vem, historicamente, quando começou, essa ideia, porque, eu estava, eu estava lendo, o jornal de missões, nesses dias, e diz assim, o missionário dizendo, construímos um templo, para 200 pessoas, temos 25, frequentando, e tal, e tal, mas a ideia, primeiro é, o templo é para 200, né, a ideia, aí cria, falta essa, essa comunhão, a igreja, como um irmão, certa vez, ligou para mim, dizendo, cheguei numa igreja, de 500 pessoas, cheguei, e saí, ninguém nem me cumprimentou, então, essa ideia, de comunidade, se perde, minha pergunta para o senhor é, historicamente, quando começou, por que essa, essa visão, por que essa, essa, esse, muitas vezes, um desperdício financeiro, quando se deveria investir mais, na obra missionária, como pessoa, e não propriamente, como, porque qualquer local, que se reúne, um grupo de pessoas salvas, ali, realmente, é uma igreja. vamos lá, a ideia, de crescimento, e de valores, numéricos, tal, isso vem, do próprio livro de Atos, Atos faz questão, de dizer isso, olha, foram 5 mil, foram 3 mil, a multidão, era muito grande, essa valorização, existe, na Bíblia, a gente vai comentar isso, com mais atenção, e detalhe, no Novo Testamento, nem a Bíblia, valoriza um templo, de jeito nenhum, a ideia, do cristianismo, até que, templo, é até uma coisa, complicada, isso que a gente faz, que não tem base, na teologia do Novo Testamento, ah, estou aqui hoje, na casa do Senhor, você não está na casa do Senhor, você está num prédio, onde, está reunida, a casa do Senhor, que são os crentes, nós somos, os templos vivos, não é verdade, que dessas paredes, emanam, ou fluem o amor, como muita gente canta, a igreja, é o povo de Deus, e não, a construção, ou as paredes, as paredes, e a construção, tem valor funcional, não valor sagrado, aliás, a diferença, de uma igreja, bíblica, para uma igreja, neopentecostal, é essa, as igrejas neopentecostais, mais ou menos, o que, a gente vê, nas suas propagandas, é que, quando você, entra no templo sagrado, a coisa acontece, você entrou, no espaço sagrado, e na visão, neotestamentária, o espaço sagrado, é, o cristão, em quem, habita o Espírito Santo, você pega a igreja, Deus e Amor, né, diz lá, esse templo, tem oitenta portas, tem saída, para cinco ruas, fica perto, da estação, do metrô, é o maior trabalho, do mundo, evangelístico, do Senhor, é a sede, do ministério, da igreja, Deus e Amor, por uma, das oitenta portas, Jesus te curou, foi grande, o teu livramento, acabou-se, o teu sofrimento, na igreja, Deus e Amor, então, você vê, como a ideia, do local, né, do espaço sagrado, é valorizada, aí, no meio, de uma canção dessa, se não é, a ênfase, do novo testamento, agora, como é que a gente lida, com isso? Primeiro problema, é um problema, sociológico, cultural, há uma fascinação, do indivíduo, hoje, por alguma coisa, que resgate, a síntese, o que é isso? Nós vivemos, no universo, né, da pós-modernidade, que herdou, o individualismo, e a fragmentação, do universo, pleno, resolvido, é o processo, de desencantamento, do mundo, então, tudo que, de alguma forma, pareça, nos dar uma ideia, que eu estou de volta, ao todo, que eu estou envolvido, com a síntese, que eu não sou, um átomo, perdido no mundo, isso é fascinante, por isso as pessoas, querem estádios, querem eventos, eles, eles buscam, alguma coisa, que façam, com que o indivíduo, de fato, sinta, que ele é parte, do todo, né, tanto é, que os sociólogos, dizem, que você, para existir hoje, precisa aparecer na mídia, acontece a ontologização, da telinha, você passa a ser, então, nesse sentido, uma igreja, voltada para a mídia, uma igreja, voltada, para, para, por ser um grande, lugar central, por ser um ambiente, grande, ela dá a impressão, de relevância, e autenticação, da existência sociológica, do sujeito, então, nesse sentido, esse é o enfoque, que tem, o sujeito fazendo parte, de uma comunidade pequena, num certo local, ele não, isso aqui não é nada, é mais um ponto a mais, no universo, essa é a sensação, psicossociológica, como é que a gente, lida com esse processo, a gente tem que tomar, muito cuidado, porque, porque que as nossas igrejas, não eram assim, porque antigamente, as cidades eram pequenas, ah, pastor, eu fiquei sabendo, que Spurgeon, levantava as 5 horas da manhã, para orar, claro, todo mundo levantava as 5 horas da manhã, porque não tinha luz elétrica, todo mundo levantava as 4 e meia, 5 horas, e dormia as 7, 8 da noite, hoje nós temos em cidades grandes, cidades grandes, Platão dizia, que uma cidade, que tivesse mais de 5 mil e 40 pessoas, seria uma bagunça total, não dar mais para viver, imagina só, Platão solto, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele é, né, morrer doido, né, então, ah, o que acontece, hoje, muitas das nossas maneiras de pensar a igreja, foi feito para a igreja de 50, 100 pessoas, no interior rural dos Estados Unidos, porque que o culto era as 9 da manhã, porque o cara levantava cedo, ia tirar leite das vacas, fazia o famoso breakfast, né, comia aquela comida gordurosa da fazenda, e acabava de comer por volta de umas 8, pouco, 9 horas, juntava o pessoal e fazia o culto, só que hoje você tem cidades grandes, você tem ambientes grandes, você tem populações enormes, faz sentido, igrejas maiores, faz sentido, o problema está, na falta de compreensão, de como lidar com isso, uma igreja não pode ser considerada importante, por ser grande ou por ter tempo, necessariamente as igrejas hoje, para serem relevantes, impactantes na sociedade, elas precisam crescer e ser maiores, não é correta a ideia do pessoal dizer, olha, eu nem quero que essa igreja cresça aqui, porque senão nós vamos ter mais problemas, melhor a gente ficar, sendo um pequeno povo muito feliz, a ideia não é essa, eu vou apresentar uma, eu não sei se, alguém teve a oportunidade de ler o artigo, que eu escrevi com P, problemas e perspectivas de um protestantismo para o Brasil, tudo com P, do começo ao fim, eu vou pedir licença, eu vou dar uma lê, só um pedacinho para os irmãos, é muita maldade do proeretor aqui, vocês precisam orar por esse, esse frágil indivíduo, então, a gente deve crescer, a igreja deve ser grande, devemos ou não fazer as coisas, para o benefício do pessoal, acho que sim, por quê? Qualquer coisa que você vai fazer, hoje, para qualquer pessoa, você deve fazer da melhor maneira possível, às vezes, eu acho que a igreja tem um relaxo tão grande, o sujeito vai dar uma aula, na escola dominical, é evidente que ele pegou a revista, faz cinco minutos, e deu uma olhada por cima, é o que Deus, que muita gente faz para Deus, nem o diabo não aceita, de tão ruim que é, tão mal feito, tão no tapa, então, o fato de fazer as coisas com capricho, direito, ah, pastor, desculpa, o pessoal chegou, nove e meia, porque, sabe como é que é, o brasileiro é assim mesmo, brasileiro é assim mesmo, é nada, brasileiro tem horário, tem horário? Tem, vê se o jogo do Maracanã começa atrasado, ó pessoal, desculpa, mas, está chegando o torcedor ainda, então, das cinco e quinze, a gente vai começar o jogo, não tem isso, cadê que cinema muda a sessão para depois, porque o pessoal chegou depois? Todo mundo tem horário para quando a coisa é importante, interessante, então, se a gente quer fazer, eu acho que, a gente deve ter limpeza, deve ter organização, se é feito para Deus, deve ser melhor, até eu brinco com o pessoal na igreja, o pessoal diz, não, pastor, mas aqui não deu certo, eu falo, olha, se fosse para a empresa, você podia fazer de qualquer jeito, mas aqui, é para o reino de Deus, então, faça favor de fazer melhor, porque a empresa é só dinheiro mesmo, é coisa que a traça corrói, não vai valer nada, agora o que a gente faz aqui, fica para a eternidade, então, essa questão de fazer a coisa bem feita, deve ser agora, o problema, é a despersonalização, e a perda de referencial, então, a igreja, precisa crescer, precisa ser grande, mas ela não pode valorizar, coisas, fora do foco, não deve valorizar templo, como referência máxima, não deve valorizar coisas secundárias, tem razão que o investimento maior, deve ser em pessoas, agora, como é que a igreja vai fazer, é uma dificuldade, porque ela precisa crescer, mas precisa trabalhar o indivíduo, na minha opinião, a única solução para isso, são pequenos grupos, que é o jeito de trabalhar a individualidade, e na minha opinião, nós precisamos ser subversivos, no sentido em que a massa vai vir, com uma intenção de ouvir uma coisa, e a gente precisa, deixar claro, o evangelho de Jesus Cristo, do jeito que ele é, o pessoal, você pode até criar, toda uma roupagem adequada, e contemporânea, desde que lá, se ouça, a verdade, do jeito que a Bíblia diz, então, nesse sentido, eu acho que a gente deve, considerar as coisas, dessa maneira, sem abrir mão, do conteúdo, vamos lá, mais uma última pergunta, enquanto eu, eu localizo aqui para vocês, a nossa brincadeira do P, pastor, minha pergunta é a seguinte, nós tivemos durante a história, grandes avivamentos, sim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, alguns dizem até, na década passada, no século passado, na Coreia, qual a sua posição, no que diz respeito, ao avivamento, no pós-modernismo, nós estamos querendo, fazer um avivamento, de acordo com Charles Finney, e eu, como é que isso vê, essa questão? Está certo, o, a questão é a seguinte, em primeiro lugar, volto, aquilo que eu falei, anteriormente, que, há uma, uma anglofilia, um anglocentrismo, na nossa tradição brasileira, que a gente acha, de fato, que tudo que aconteceu, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em termos de avivamento, foi bonito, foi redondinho, não é bem assim, quando, eu gosto de ler a Bíblia, porque ali, a Bíblia é um livro, muito legal, a Bíblia é bem diferente, ou livro bom, quando você lê a Bíblia, ela fala que Davi pecou, ela tira a máscara, de todo mundo, ela conta, as fragilidades dos apóstolos, o livro de avivamento, não, é só coisa, você lê livro do, do Mood, do Finney, você lê livro, né, do Spurgeon, esses caras, você não lê nenhuma, pisada de bola neles, todos eles eram lindos, e maravilhosos, viveram felizes para sempre, a Bíblia é diferente, então, eu creio, que grande parte, desses avivamentos, é muito descrito, de modo romântico, eu morei, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade, de ver, de perto, o que sobrou, desses avivamentos, e tive a oportunidade, de ver, de perto, artigos, escritos, por não cristãos, sobre o que aconteceu, vocês não podem imaginar, a doideira, em alguns lugares, teve gente, que urrava, feito animal, essas loucuras, que a gente pensa, que é exclusividade nacional, aconteceram, no meio desse pessoal, imitava galinha, imitava burro, boi, e supostamente, era o Espírito Santo, as mesmas bagunças, que aconteceram, nos ambientes de hoje, aconteceram naquele tempo, só que hoje, a gente vê só o lado, bonito da coisa, se daqui a 100 anos, alguém for falar, sobre alguns movimentos, brasileiros, vão dizer, olha, esse pessoal ganhou milhões, de pessoas para Cristo, aconteceu isso, e vai achar, que é coisa, então, eu acho que, os problemas, também, existiram, nesses ambientes, e a gente não tem, essa percepção adequada, com relação, a um avivamento, com base, no, no foco, do Finney, que é bastante arminiano, ou no Jonathan Edwards, que é bem calvinista, eu diria o seguinte, de novo, voltamos para a Bíblia, a Bíblia, apresenta, uma tensão dialética, entre a responsabilidade humana, e a soberania absoluta, de Deus, e a gente tem, a única, o único avivamento, verdadeiro, na minha opinião, é volta a palavra, a tensão, centrada na palavra, que produz uma, espiritualidade, vamos dizer, equilibrada, e que faça diferença, na história, da igreja, e da comunidade, eu acho que teve, aspectos positivos, no avivamento, lá fora, eu acho que tem, movimentos, bons e positivos, aqui, ajudando, talvez, não de uma maneira, tão significativa, em outros lugares, do mundo, mas, eu acho que, até a própria, preocupação, com o avivamento, não é o caminho, a preocupação, é com Deus, e com a sua palavra, o avivamento, vem como, sequência, de um caminho, voltado, para aquilo, que realmente, interessa, não, então, para a gente, encerrar, eu só, eu não, não sei se eu devo ler, todo que é meio grande, chama-se o artigo, problemas e perspectivas, de um protestantismo, para o Brasil, diz o seguinte, é uma crítica, da história da igreja, com seus desequilíbrios, é preciso pensar, o protestantismo, pau-brasil, protestantismo, do país, pentacampeão, pentacecular, pós-pentecostal, perigosamente, problemático, praticamente, pós-moderno, para pensar em prolegômenos do protestantismo principiante do principal país português, precisamos proferir palavras propriamente planejadas, previamente preparadas, pesquisando os períodos do protestantismo pau-brasil, partindo-se do pioneiro e principiante, prosseguindo, até o presente pós-moderno, possivelmente, poderemos prosseguir, pincelando o painel polimórfo protestante, podemos prosseguir, perfeitamente, o primeiro protestantismo, é o principiante, o primogênito, primaveril, parece-me plástico, progressista, platônico e promissor, produziu profusamente, pastores, presbíteros, pregadores e professores, padeceu perigosamente, pelo poder dos padres, pois era protestantismo de persuasão, porém, prosseguiu proclamando a palavra, para os pesquisadores, pendia para a perspectiva pró-saxônica, por isso, pasmem, perdeu a possibilidade, de preconizar uma perspectiva protestante, pau-brasil, praticou a perigosa polarização, protelando um protestantismo, palpavelmente, pentacampeão, um protestantismo perfeitamente pau-brasil, podemos permanecer perplexos, pouco passou para o protestantismo preguiçoso projetar-se, perfeito protetor do passado, o protestantismo preguiçoso, priorizou a preservação do pretérito, progressista e paleozoico, pois em prisão a profecia, pois se a prosseguir, paulatinamente, pelo pavimento, o pachorrento da postergação, podemos praticar posteriormente, pensavam, para que pressa, pianissimamente, premiou os prelúdios e os pós-lúdios, preconizou as prerrogativas de uma prepotência, possivelmente putrefata, pouco pôde prevalecer, pois permitiu a pluralização parcimoniosa do protestantismo principiante, era pouco popular, porém, pertencia ao pequeno povo, ponderado, premeditado, predeterminado, parou, praticamente parou, parou por quê? Petrificou, petrificou para propalar o paternalismo, preservando o personalismo profundamente presente no povo pau-brasil, pareceu-me parcialmente paranoico, permeado pelo pavor, pavor de prosseguir, pavor de permutar, pavor de prejudicar o passado, puxa, o protestantismo posterior é o protestantismo propentecostes, pois os preteristas em polvorosa, passou a possuir o perfil do protestantismo propagador, pareceu prejudicar os plácidos e praticar a pretéritoclastia, passou a prender, passou a pender para uma perspectiva possivelmente para o Brasil, porém, perseguiu o prazer e profetizou a proibição, prosseguiu proclamando o protestantismo de parousia, passou a pregar pomposamente, porém, passou a possuir a preferência dos pobres, pôde pregar e profetizar propriamente para os pobres, os paupérrimos, os piores pervertidos e os pretos, preteridos pelos poderosos perversos, precipitadamente preferiu o profeta, e preteriu perigosamente o professor, possivelmente, por isso, passou a pulverizar, pulverizou em partículas pequeninas, precipitando-se num perfil pavorosamente perturbador, pôs-se a projetar pontífices próprios, passou a prognosticar, promover prodígios, perseguir principados e potestades, proporcionou e potencializou plenamente, o perfil polimórfo do protestantismo presente, paralelamente projetou-se o protestantismo possivelmente pró-proletariado, proporcionado por perspectivas políticas, pendeu para um posicionamento predominante em parte do planeta, que preconizava a polarização proletariado poderosa, posicionalmente que pulula, pareceu-me prioritariamente político, passou a preterir o púlpito e permutou pelo palanque, o pastor pregador preferiu passar-se por político prometedor, perderam-se os papéis, passaram a praticar a parcialidade, pichando os pecados perversos dos povos poderosos, pisoteando os principais da pirâmide do poder, porém, politicamente pré-determinados, passaram a prender a palavra para poupar os perversos, que possivelmente, protegiam o proletariado e praticavam os próprios pecados dos poderosos, pode, perdidos, passaram a piscar passionalmente para o pensamento pós-cristão, pós-cristão, para os profetas das psicologias prevenidas, para com a palavra e para uma pulverização pós-moderna e perdida do próprio pensamento, perderam a perspectiva, preteriram o ponto, o porto da partida, procuram o porto promissor, possivelmente perdidos em perspectivas e prazeres passageiros, papelão, que papelão, prometendo progredir, pretendo pensar no perfil do protestantismo posterior, o protestantismo pós-pentecostal, plenamente pós-moderna, é preenho de problemas perigosos, é perfeitamente paliativo, passou a proporcionar aos pobres a perspectiva dos poderosos, a prata pode preencher e é prioridade, é o protestantismo do poder, da prosperidade e da psicose, o pastor profeta, passou a possuir o perfil papagueador promotor, passa-se por psicólogo e péssimo psicólogo, pulverizados na perscutação da palavra, porém perversamente projetados pela pragmática da prata, preferem preterir e pisar as palavras dos principais pensadores do próprio protestantismo, os pós-pentecostais, preescrevem práticas parvas e pueris, proclamam perspectivas perdidas, pisoteando a precisão do pensar, preconizam pensamentos paliativos, parecem predeterminados a promover o perecimento pleno dos próprios pobres, para os pesquisadores é pretenso protestantismo, prostituiu-se, perdeu-se em promiscuidade, pobre protestantismo, pobre protestantismo, é preciso praticar o pranto, paremos com o pessimismo, pois o protestantismo é promissor, pujante e prevalecente, precisamos pensar e praticar passionalmente o protestantismo parelhado com a palavra, para podermos prevalecer, precisamos ponderar e prosseguir, a primeira ponderação é, a prioridade da palavra, pressuposto primordial, precisamos pesquisar, perquerir e perscrutar a palavra, proporcionados pelo perscrutar persistente da palavra do pai, poderemos perseguir, perfeitamente prosseguir, os preceitos da palavra, perfazem o próximo passo, precisamos praticar os preceitos do príncipe da paz, palavra e prática prosseguem em paz, por fim penso que precisamos priorizar a prece, perscrutar e praticar a palavra, prepara o profeta, o pregador, o pastor, a proferir palavras para o pai perene, praticar a prece, profetiza o prevalecer perpétuo pelo poder do pai, palavra, prefeito, preceito e prece, perfil perpétuo para o povo do pai perene, do príncipe da paz, para sempre permanece a palavra, Salmos 119, 89, Luiz Saião, pastor, professor e preletor, para terminar, obrigado, Deus abençoe vocês aí, dá para a gente ter uma ideia, aí dessa avaliação histórica aí do assunto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL